Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês quais são os livros que eu pretendo ler nesse verão Oi pessoal, quanto tempo que não temos um vídeo literário nesse canal, né? Pois é, não sei porquê, não é verdade E eu escolhi aqui 4 livros que são necessários pra ler nesse verão, eu provavelmente vou ler mais Inclusive eu já li alguns, né? Que não estão nessa lista, mas aí depois eu vou fazer um vídeo pra vocês Falando de todos os livros que eu li no verão Mas esses 4 eu quero muito ler, tipo, agora em janeiro eu quero ver Então vamos lá O primeiro dos 4 é... Um livro que vocês sabem que eu amo muito Magne Chase and God of Asgard, The Ship of the Dead E esse aqui é o terceiro livro do Magne Chase, no caso em português é... O Navio dos Mortos, eu acho É tipo isso, eu não lembro bem o nome É, se for traduzir eu não vi dois mortos, né? Mas eu não sei realmente se eles traduziram E é o terceiro livro do Magne Chase e o último sinto um encheiro de lágrimas no ar e o sinto, na verdade Mas assim, ele não pode passar desse mês pra mim, que é um dos próximos que eu vou com certeza Porque eu amo essa série e eu me diverti muito lendo esses livros do Magne Chase Eu não vou apontar a história da terceira porque senão vai dar spoiler, né? Mas, pelo que eu sei, temos uma união de Percy Jackson nesse livro Eu acho que ele aparece, então eu tô bem interessada E aqui tem a explicação de como é o primeiro livro nesse vídeo aqui Que vai estar aqui ou aqui, eu não sei onde que tá o card Mas se vocês apertarem ali, eu conto a história do primeiro livro pra vocês Que foi um dos meus livros favoritos que eu li em 2016 Ano passado eu li o segundo, que saiu o segundo e agora o terceiro Outro livro que já era pra ter lido, na verdade, há anos, eu não li ainda Porque eu comecei a ler essa série ano passado É Harry Potter and the Glover of Fire Também conhecido como Cálice de Fogo E assim, gente, eu li o primeiro, segundo e terceiro No verão, no ano passado E eu não li mais durante o ano Porque eu fiquei com uma sensação de verão Tipo, eu tentei ler o quatro Eu tava lendo, só que tipo, não tava fluindo, sabe? E daí eu sinto que tipo, se eu ler no verão Porque me traz uma sensação de verão, sabe? Porque eu li os três livros nessa época E agora eu quero ler alguns no verão Pra não dar essa vibe gostosa de Harry Potter e praia e mar e tal Porque foi quando eu li Então eu vou ler o livro quatro Que é um calha maço, né? Um livro gigante Mas quero ler Harry Potter e o Cálice de Fogo Tem um coisa aqui também, um outro livro Que é bem famoso E eu já devia ter lido ele Porque eu li de Natal em 2016 Eu queria ter lido ano passado Era porque eu queria ter lido no verão passado Mas eu acabei deixando ele de lado e li outros Que é Uma Corte de Espinhos e Rosas No caso é A Cor of Thorns and Rosas Da Sarah J. Maddison Mesma autora de Trono de Vitro Que é o livro que eu já li Eu sou de primeiro E li metade do livro de contos Eu não acabei ainda Inclusive eu tô lendo ali no momento Mas esse é um livro que eu quero muito ler Porque fala muito bem No verão passado eu li o primeiro capítulo Mas eu acabei começando o outro Porque eu tava com vontade de ler outra coisa Só que me falam tão bem desse livro E ele é uma... Pelo que eu sei Ele é tipo uma releitura de vale a fera, né? Tipo ele é baseado em vale a fera Tem alguma coisa a ver Tipo casal Ou a menina fica branca no castelo Acho que não foi assim E eu sei que tem a ver com fadas também É um romance E eu não tinha nenhum romance Nessa minha lista Eu coloquei esse Porque é um romance com fantasia Ah, eu acho que vou adorar na verdade Não sei porque eu não li esse livro ainda Mas eu acho que foi muito bom Ouvi só coisas boas desse livro Principalmente do segundo Já ouvi falar muito bem do segundo também Então eu quero muito ler esse livro em breve Porque, né? Deve ser bom E o meu último livro dessa lista aí São só quatro livros mesmo Porque eu não quero carregar muito Porque eu acabo não conseguindo ler muito E o livro que eu vou pra Santa Catarina Não posso levar muito livro na mala, sabe? Mas o último livro dessa lista É Futtermore Eu acho que ele já foi lançado aqui no Brasil Procurei pelo nome da autora O nome da autora é de Sahara Maffi Eu vou pôr o nome dela aqui embaixo Porque é bem difícil, né? E eu sei que ele não é romance Não tem nada disso Ele é só tipo fantasia mesmo E ele conta a história da Alice Ela vive num mundo que é tipo Todo confuso Assim, é como se fosse um mundo de maravilhas Da Alice mesmo, sabe? Mas vai ser outra Alice Que é que fala que tipo Em cima pode ser embaixo O papel é vivo A esquerda é direita Tipo, é tudo confuso E as coisas podem ser certas Mas também consideradas erradas Tipo, é um mundo todo meio maluco E ela é muito pegada ao pai dela Só que há três anos atrás O pai dela desapareceu E agora ela resolveu ir achar ele Procurar ele Só que pra encontrar ele Ela vai ter que viajar por todo esse mundo E passar por vários desafios Meio como a Alice fala, sabe? Alice no Países Maravilhas Eu acho que tem alguma coisa a ver até Porque eles são meio que parecidos E eu amo a Alice no Países Maravilhas Tipo, Alice no Países Maravilhas Enrolados São os meus dois filmes São os dois filmes E eu tô bem ansiosa por esse livro, né? Porque eu já ouvi falar Muito bem dele também Eu tenho quase certeza Que a gente foi lançada no Brasil Porque todos os livros Que eu tenho aqui são em inglês Não sei se vocês percebam Ai, tá quente de livro? Não sei se vocês perceberam Mas eu quero só ver Como é que eu vou levar tudo isso aqui na mala Porque são os livros pesados São tudo capa dura Mas tá Então, gente Esses são os livros Que eu quero muito ler nesse verão Tipo, essencial assim Eu não quero passar o verão Pra você ter lido eles Porque muitos Na verdade, todos Se eu vier aquele livro ano passado Eu não li, né? Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Comentem aqui embaixo Se vocês já leram algum desses livros Ou se vocês têm vontade de ler algum Também podem me contar Os livros que vocês querem ler Nesse verão Pra eu ter umas ideias Pegar umas dicas também É isso aí, gente Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de me seguir Nas redes sociais Dá-se para o seu bom no Instagram Dá-se para o seu bom 16 No Snapchat e no Twitter Se inscrevam no canal Deixem o like de vocês aqui embaixo E um beijão Um beijão lied Fica 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 Obrigado.